Fiquei louco de amor, vem me namorar, cal Sou perdido de amor, vem me namorar, cal Banda Tatuagem Preciso segurar essa onda que quer me afogar Preciso segurar essa onda que quer me afogar Foi o mês que a menina me deu, foi o mês que a menina me deu Foi nesse mês que aconteceu, foi o abraço que a menina me deu Foi no abraço que a menina me deu, foi esse abraço que aconteceu Vem, mina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Vem, mina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Fiquei louco de amor, vem me namorar, cal Estou perdido de amor, vem me namora, cal Tatoagem, colada, rindo, cal Tatoagem, colada, rindo, cal Preciso segurar essa onda que quer me afogar Preciso segurar essa onda que quer me afogar Foi o mês que a menina me deu, foi o mês que a garzinha me deu Foi nesse mês que aconteceu, foi o abraço que a lourinha me deu Foi o abraço que a morena me deu, foi esse abraço que aconteceu Vem, mina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Vem, mina gostosa que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora, me namora Fiquei louco, oh Fiquei louco de amor, vem me namora, cal 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 Estou perdido de amor, vem me namora, cal Fiquei louco de amor, vem me namora, cal Estou perdido de amor, vem me namora, cal Estou perdido de amor, vem me namora, cal Tanto a gente a mais nova paixão do Brasil Amo você Amo você Banda Tatuagem A mais nova paixão do Brasil Mais uma vez Meu coração esquece tudo o que você fez Volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar Pra saber o fim Mas se a paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação Mas simplesmente se entregar Deixará com você Mas sempre eu acabo envolvendo com você Nesses encontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem entender você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal Eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você Que amo você Que amo você Forró! Que amo você Não importa seu sonho Que amo você Que amo você E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Mas só pra cá vou envolvendo com você Nesses desencontros eu insisto em se encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você Que amo você Eu amo, eu amo, 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 amo você Vem, vem, vem Volte atrás e me traz vida pro meu coração Só você desperta em mim tanta emoção Só no praio e não surgir Vem, vem, vem do dia que Tivemos dois momentos, criamos fundamento Tudo me traz você, me traz você Desde tudo que vivi Não vou que diga eu sem ti Eu sempre te querendo Te perdi, te perdi Não posso suportar Quero você aqui De novo aqui Jão do meu verão Quero você aqui De novo aqui Jão do meu verão Volte atrás e me traz Vida pro meu coração Só você desperta em mim tanta emoção Pra você, gravidinha Quando é de tatuagem Colada em você Só no praio e não surgiu Andei e lembrei que um dia aqui Tivemos dois momentos, criamos fundamento Eu também pra você Pra você, gravidinha Eu também pra você Não posso suportar Quero você aqui De novo aqui Jão do meu verão Quero você aqui De novo aqui Jão do meu verão Jão do meu verão Jão do meu verão Vou pra trás e me traz Vida pro meu coração Só você desperta em mim tanta emoção Só você desperta em mim tanta emoção Só você desperta em mim tanta emoção É você que tá apaixonado, apaixonada A mais nova paixão do Narciso Às vezes eu me pergunto se Eu me verei sem ter você Se eu já verei te esquecer Mas esse momento eu já sei Você é o que eu quero ter Inesquecível para amar Busquei uma história pra viver Tempo para se dizer Eu não me deixe mais Nunca me mentir Quanto mais longe possa estar É tudo o que eu quero pensar Eu não me deixe mais Porque eu te quero aqui E não esqueceram em mim Forças a voz e a alegria Dentro de mim faz morazia Vira tatuagem sobre a pele Te levo sempre meu olhar Não canso de te procurar Entre meus lábios sinto a falta de você E assim profundamente o meu É o que pensar que existe a Deus Não me deixe mais Nunca me deixe Eu não preciso nem dizer O quanto eu me apaixonei Não me deixe mais Nunca me deixe E você porque Se existe seu Você sempre será Inesquecível para amar Não me deixe mais, nunca me deixe E me esqueci, eu é você Segue o redão mais uma vez Não me deixe mais, nunca me deixe Não me deixe mais, nunca me deixe Não me deixe mais, nunca me deixe Se eu não te perguntei, agora ele sempre vai estar Mas em meus olhos, inesquecível em mim Dá notícias, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Dá notícias, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Banda, tatuagem, colada em ser Dois dias que ele não me voa O que será que aconteceu? Será que me esqueceu? Ou já tem outro amor? Não sei se eu me ligar Só ele deixa acontecer Não me deixe mais, nunca me deixe mais Não me deixe mais, nunca me deixe mais Não me deixe mais, nunca me deixe mais Dá notícias, me fala como você está Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Faço horas lembrando nossos momentos Olhando o telefone, esperando ele tocar Chuva cai por fora, vento frio Deus hoje está só com você Aumenta a saudade e a vontade de te ver Dá notícias, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Dá notícias, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Eu vou lá, tatuagem Colada em você Coladíssima Passo horas lembrando nossos momentos Olhando o telefone, esperando ele tocar Chuva cai lá fora, vento frio Desejo estar só com você Aumenta a saudade e a vontade de te ver Dá notícias, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Dá notícias, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Dá notícias, me fala como você está Dá notícias, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Só pra você Só pra você Só pra você Colada Em você Sim, lá E essa vai especialmente para a nossa Banda, tatuagem Ele é meu ex-namorado Ele é também o escolhido De que? Do meu coração Ele é meu ex-namorado Ele é meu ex-namorado Ele é minha ex-paixão Ele é também o escolhido Do meu coração Como vou dizer para o meu ex Que não o esqueci Como vou dizer Que só com ele Eu fui feliz Como vou dizer Para o meu ex Que tenho esperança De te encontrar Pra gente se amar Amar Vou dar de novo Pra aquele amor Como vou dizer Para o meu ex Que é especial E se preciso Vou esperar Pra gente se amar Amar, amar, amar Vou esperar Pra gente se amar Amar, 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 amar De bora Sobra quem tem um ex Ele é meu ex-namorado Ele é minha ex-paixão Ele é também O escolhido De que? Do meu coração E como vou dizer Para o meu ex Que não o esqueci Como vou dizer Que só com ele Eu fui feliz Como vou dizer Para o meu ex Que é especial E se preciso Vou esperar Para o meu ex Se amar, 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 amar Amar, amar, amar Daqui a pouquinho Você vai conseguir Com certeza Tudo é tão bom E azul Um dia Um dia feliz É bem fácil Pra você E eu Todo mundo Canta Jesus Se torna Claro Eu Eu A vida é tão simples, mas lamento te tocar, as mãos te procuram só, como a gente mesmo diz. Um dia feliz, às vezes é muito raro, falar é complicado, quero a canção. Capulagem, capulagem, fácil, extremamente fácil pra você, e eu e todo mundo cantar juntos. Fácil, extremamente fácil pra você, e eu e todo mundo cantar juntos. Fácil, extremamente fácil pra você, e eu e todo mundo cantar juntos. Regulagem, capulagem, atuagem, ao vivo, 5% morral! A mais nova paixão do Brasil. Um dia feliz Às vezes é muito raro Falar é complicado Quero a canção Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo cantar juntos Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo cantar juntos Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo cantar juntos Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Canta junto Assim Daqui a pouquinho Vem o seu tetapuagem Vamos não poder usar Ontem te encontrei Mas que estava tão bonito Demais Parecia bem que nada aconteceu Gente de que está feliz De que está de bem com a vida Achará que sei lá Mas alguma coisa não me aconteceu E ainda faz conta Que não só tem aí pra mim Mas você não engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara da travessa o teu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver com a solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo muita falta pra você Mas alguma coisa não me convencer Mas alguma coisa não me convencer E ainda faz conta Que não só tem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz a que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara da travessa o teu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver com a solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara da travessa o teu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver com a solidão Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Vai chorar? Vai chorar? Vai chorar? Eu tive que escolher entre eu e te perder E pena tudo acabou Eu disse que agora sou mulher Tenho que encarar com muita fé Seria o bastante Eu vou seguir o meu caminho e te esquecer Já um pouco em mim tentar viver Seria o bastante O que é imortal Não morre no final E se distante é assim Isso não vai ter fim Quem que eu quiser você sai de mim Eu já tentei Mas se esquecer assim não dá Quem escolheu foi eu Eu tenho que aceitar Mas não foi eu meu Tenho que encarar com muita fé Seria o bastante Eu vou seguir o meu caminho e te esquecer Não dá um pouco em mim E se distante é assim Imoção Imoção Simbora galera Vai Vai Eu vou seguir o meu caminho e te esquecer Eu vou seguir o meu caminho e te esquecer Eu vou seguir o meu caminho e te esquecer Eu vou seguir o meu caminho e te esquecer Eu vou seguir o meu caminho e te esquecer Eu vou seguir o meu caminho e te esquecer Eu vou seguir o meu caminho e te esquecer Eu vou seguir o meu caminho e te esquecer Eu vou seguir o meu caminho e te esquecer Sei que é tão difícil te esquecer E quando lembro de você Eu não controlo as minhas emoções Emoções de meu coração Por falar de amor Pode acreditar que ele vai chamar seu nome E vença a paixão Marra a tua solidão Esqueço a razão somente para amar meu homem Se meu coração por falar de amor Pode acreditar que ele vai chamar seu nome E vença a paixão Marra a sua solidão Esqueço a razão somente para amar meu homem Pôr na tatuagem São pôr em um salone Segundo restaurante Aí vai ela Aí vai ela Vem lá de São Polito Vamos não errar a nota A mais nova paixão Vamos lá Tchau Música Essa é a nossa dançarina, Kátia Kura Kyo Música 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 Conhecido a moçada Se escuta o autor Dizendo Esse vaqueiro é da pesada E ele volta Alocando seu cavalo Nessa vez vem se abenço Com chicote a sua marca no chão O poder veio Leva o choque não se pá Logo o autor fica gritando Valeu, valeu Esse é o novo campeão Esse vaqueiro é bom demais Bom demais, bom demais Conhecido a queiro bom Mas nunca faz o queiro faz E aí, diz aí Esse vaqueiro é bom demais Bom demais, bom demais Esse vaqueiro é bom demais Bom demais, bom demais Conhecido a queiro bom Mas nunca faz o queiro faz Arrocha, irmão, galera É um forró da tatuagem Forró da tatuagem Você E aí Vai, morena Vem dançar forró Vem, morena, pros meus braços Vem, morena, vem dançar Quero ver tu requebra Quero ver tu requebra Quero ver tu relaxando Sou liga da tatuagem Sou liga da tatuagem Sou liga da tatuagem Que só vai Esse teu suor salgado É gostoso É gostoso, meu sabor Esse teu corpo suado É o cheiro de flor Tem o gosto temperado Dos tempestos, amor E como é? Amor Segura seu liga da tatuagem Segura seu liga da tatuagem Vem, morena, pros meus braços Vem, morena, vem dançar Quero ver tu requebra 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 Você tem o nosso planta que só vai Quero ver tu requebra Você tem o nosso planta que só vai Ei! Esse teu suor salgado É gostoso, meu sabor Esse teu corpo suado Tem o cheiro de flor Tchau